Nossa, que rápida! Pera! Oi, Fê, tudo bom? Tudo bom e você? Também, mas gente, eu nunca chamei alguém tão rápido e pontual pra participar de uma live aqui na Cura. Ah, é? É bom saber, porque eu sou muito pouco pontual na vida e eu tô tentando ser no mundo digital. Não, no mundo digital não tem muito como a gente dar desculpas, né? A pessoa chegar atrasada estando na própria casa é muita cara de pau, né? É, concordo. Bom, então vamos, acho que a gente pode começar, por mais que a gente esteja um minutinho só, mas acho que a gente pode ir começando. E aí depois quem for chegando, porque depois o Instagram também desliga a gente depois de uma hora. Bom, Fê, é um prazer ter você aqui. Quando a gente resolveu te convidar, porque você é uma pessoa, você criou um projeto que realmente é um marco, não só pra São Paulo, mas pro Brasil. E você fala, né, no filme da Fernanda, a fundadora da Pivô, eu acredito que todos vocês que estejam aqui saibam disso, mas que você fala que a arte, o Pivô é um lugar onde a arte é feita e não só exibida. E isso eu acho muito bonito, né? Porque a arte é um convite também pra experimentação, pra troca, pra ter erros, pra ter acertos. E eu acredito que a gente consegue encontrar muito isso dentro do Pivô. Então eu queria que você se apresentasse, falasse pra gente como que você começou a sua carreira nas artes visuais e também contasse um pouquinho sobre o Pivô. Claro. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. A minha... Eu sou a Fernanda Breler, sou, como a Camila acabou de dizer, fundadora e diretora artística do Pivô. O Pivô, pra quem não conhece, é um espaço em São Paulo, focado em arte contemporânea, em artes visuais, que ocupa um espaço bastante peculiar ali no Edifício Copan. E eu acho que é difícil falar do Pivô sem falar desse lugar, né? Porque o Pivô começou com uma... Com um propósito antes de uma proposta, né? Assim, pra dizer que a gente demorou um certo tempo pra usar a palavra instituição, porque era um espaço que ficou fechado muito tempo. E o nosso primeiro objetivo era ocupar aquele lugar, ocupar aquele lugar com arte, com pensamento artístico, e devolver aquele espaço, nesse edifício tão icônico de São Paulo, pro uso público. Enfim, então só pra dizer que tudo que a gente faz está de alguma maneira influenciado por esse contexto, pra além desse espaço, né? Que é lidar com o edifício moderno, que é lidar com, de certa forma, habitar as contradições do Niemeyer, de estar no espaço residual de um prédio onde moram 5 mil pessoas, né? Então acho que todo mundo trabalhando no Pivô, os artistas, os curadores, o público, recebe um pacote, né? Que é ir naquele espaço, no centro de São Paulo, de ter uma... A gente tem uma audiência potencial de 5 mil pessoas que a gente está o tempo inteiro tentando envolvê-los o máximo possível, nem sempre de maneira exitosa. Mas, enfim, você me perguntou um pouco de como eu comecei, né? Que é uma história também bem... O Pivô tem uma questão com a retomar também a questão da cidade, né? Eu acho que esse contexto onde vocês estão... É, eu acho que sim. Também é importante dizer que é um espaço de arte contemporânea. A gente pensa um lugar de criação, como você falou, um lugar onde a arte é feita, né? O que é isso, né? Quer dizer que o Pivô não é um espaço de exibição. Então o que a gente... Além de... Não é só um espaço de exibição, né? Então a gente tem um compromisso com a cena artística, com os artistas, de acompanhar um processo desde a ideia até o período visível de um trabalho, um projeto de arte, um objeto de arte, o que vier encontrar o público nos nossos espaços positivos, né? Então é um espaço onde o programa de residência é importantíssimo. A gente recebe quase 40 artistas por ano desde 2013. E é um lugar de interlocução, é uma plataforma de geração de conteúdo intergeracional, é de artistas, é internacional, né? Então a gente também trabalha muito trazendo e levando gente de fora, né? Enfim, criando pontes ali no espaço. E como você falou, a cidade, a gente está no coração de São Paulo, né? Na Praça da República. Se você der... Se você colocar São Paulo no Google Images, por exemplo, aparece uma foto do Copan, né? Então é um cartão postal de São Paulo que, ao mesmo tempo, é muito sintomático que esse espaço tenha ficado tanto tempo fechado nesse prédio, né? Então essa sempre foi uma pergunta fundamental do Pivô, né? Que tipo de cidade deixa um espaço no seu edifício mais icônico ficar fechado por tanto tempo, né? Então se você for pensar, isso é um sintoma de política pública, isso é um sintoma da relação da... da relação da cidade com o seu patrimônio histórico, enfim. Então a gente também, como instituição, sempre se importou muito com esse lugar de ocupar isso, de devolver esse espaço, apesar de ser um espaço privado, é um espaço de interesse público, né? Um espaço gratuito, um espaço que recebe todo mundo, enfim, que é um espaço que tende a criar diálogo primeiro entre os artistas e depois o nosso objetivo sempre é estender esse diálogo, essa experimentação, esse lugar onde a arte é feita para um público o máximo que a gente puder, mas não é nunca um foco do Pivô, uma fila gigantesca, né? O lugar é sempre uma... o retorno de público é sempre uma consequência, é sempre... a gente tem, infelizmente, recebido bastante, bastante gente no espaço, né? quando a gente ainda podia receber pessoas no espaço, mas enfim... Já já poderemos, já já poderemos. E vou. Mas acho que eu me... fiz um detour, você tinha me perguntado o que era antes de... Como que você entrou para as artes visuais? Só para a gente começar, para a gente contextualizar. E puxa, que às vezes eu vou e começo a entrar numa viagem. Está tudo maravilhoso. É uma... Não, na verdade, a minha história com artes é bem heterogênea, né? Assim, eu não estudei artes visuais, mas eu... Na verdade, nunca trabalhei em outro espaço de arte institucional além do que vou, né? Eu trabalhei quase 10 anos com cinema e trabalhei com cinema na parte de arte, né? No departamento de direção de arte em uma série de funções. Então, eu trabalhava no cinemão, assim. Trabalhei muitos anos na O2 Filmes, trabalhei com projetos grandes. Então, eu fui um pouco educada a trabalhar no exército, de certa forma, né? E, na verdade, a minha relação com arte veio de uma maneira bastante instrumental, porque eu fazia pesquisa iconográfica, eu fazia... Eu estudava história da arte para fazer direção de arte de cinema, né? Enfim. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a ver que me interessava muito mais esse lugar da pesquisa, esse lugar do... Eu estudava trabalhos de artistas como referência para a cenografia de cinema, né? E aí, uma hora, eu achei que... Que eu estava colocando mais energia naquele lugar do que no roteiro do filme, né? Enfim. Então, eu ainda era jovem o suficiente para largar aquilo, falar, não, vou fazer outra coisa, começar de novo. E aí, foi quando eu comecei a fazer uma série de testes de exposições, né? Começar a entender como que era... Quem era a cena artística de São Paulo? Como é que eu poderia pensar naquilo? E aí, acabou sendo muito... O momento também, acho que é importante falar do Pivô, que era um momento muito propício para fazer isso, né? Isso era 2011, então, também, a cena de arte de São Paulo estava super efervescente, né? Era um bom momento econômico do país, tinha uma certa... uma certa vontade desse lugar de... Talvez um do-it-yourself, uma cena jovem, assim. Tinha uma demanda enorme, né? Então, eu lembro quando a gente fez a primeira exposição, no Pivô. Antes do Pivô, a gente disse... Tudo que começou no Pivô ou você experimentou antes em algum outro lugar? Ou foi direto no espaço que eu pivô hoje? Acho que é importante dizer que eu tentei ser artista por um período curto também. Isso eu não sabia! É, eu geralmente não conto muito, mas eu trabalhei com ilustração bastante tempo e aí eu aluguei um ateliê achando que eu ia... Eu estava um pouco exausta de trabalhar com equipe de 200 pessoas, assim. Aí eu falei, não, eu preciso fazer um negócio que dependa só de mim. Então, eu vou fazer pinturas pequenas que demorem muito tempo sozinha, no espaço. É isso, assim. Claro, foi um desastre. Até conseguia fazer umas pinturas decentes, assim, legais e tal, mas... Mas, enfim, aí isso foi... Até virar curadora foi um tempinho, assim. Usar a palavra curadora foi mais ou menos o mesmo tempo de usar a palavra instituição. e aí eu, de dentro do espaço ali do ateliê, eu comecei a pensar como é que eu podia articular... Isso a gente está falando em quando, Fê? Isso deve ter sido em 2008, talvez. 8 ou 9. E aí eu ficava lá no ateliê... Ah, teve bastante experimentação sua no ateliê, então. É, eu ficava... A minha cabeça no ateliê era assim, eu estava pintando o padre pensando como é que eu ia fazer uma exposição, como é que eu ia trazer gente, como é que... E, sim, claramente a minha energia estava no lugar da reunião de pessoas, assim, muito mais, assim, perto do que é o pivô, do que é uma dinâmica de pintura, né? Que, enfim, eu realmente acho que não tem como você ser um pintor se você não fizer isso full time com toda a sua energia, né? Sim, com certeza. E aí eu ficava assim, meio, não, mas aí eu vou fazer isso, isso daqui vai virar uma exposição, que aí eu vou colocar lá embaixo do espaço, vou trazer essas pessoas. Enfim, eu fiz umas duas exposições no ateliê e comecei a ver que aquilo me dava mais prazer do que... Do que fazer a arte. E eu nem sabia muito bem o que era curadoria nessa época. Era assim, ah, vamos juntar uns artistas que estão fazendo coisas e chamar umas pessoas aqui do bairro, né? Era um pouco isso. Então, na verdade, eu fui aprendendo esse lugar do pensamento institucional, das ferramentas, da curadoria de um jeito muito prático, né? Assim, num espaço de tentativa e erro, talvez, né? E o pivô foi muito assim desde o começo, né? Então, tá falando assim, quando a gente começou a trabalhar no espaço, começou com um propósito, né? Assim, de abrir aquele espaço, colocar os artistas lá dentro e entender uma demanda de uma cena no momento, né? Que eu acho que é o que a gente faz até hoje. Então, tinha ali, na primeira exposição, que chamava muito sintomaticamente, da próxima vez, eu fazia tudo diferente, que é uma frase do Rogério Gansela, no filme, chama documentário, um curta-metragem que ele fez no centro de São Paulo nos anos 60, e era uma curadoria do Diego Matos, em que a gente convidou, eu acho que eram 12 artistas, para um objetivo muito claro, que era romper a letargia daquele imóvel, né? Assim, de colocar a arte para dentro e olhar, né? Então, eu lembro que eu, na época, era muito mais, eu estava muito mais gestando como é que aquilo existiria depois daquela exposição, né? Assim, olhando aquela exposição, olhando o retorno que aquilo tinha, com uma vontade de fazer com que aquela situação que a gente criou ali nessa primeira exposição fosse permanente. Então, daí, muito num lugar, muita gente envolvida, primeiros artistas, né? Então, a gente, na época, era uma época muito fértil, né? De perguntar. Eu lembro, assim, de passar e aí perguntando para eles, assim, que eu não era também no meio, né? Assim, e aí, o que vocês acham que falta? É residência? É espaço de exposição? É mais uma... É volume? É qualidade? É menos? É mais? Como é que é, né? Assim, então, para mim foi, acho que desde o começo, esse lugar dessa convivência tão intensa com os artistas, que é, na verdade, o DNA do Pivô, foi, para mim, uma espécie de universidade informal de artes, né? Assim, que é um grande... É bonito porque é... Um grande privilégio, na verdade, de ter a informação na fonte tão intensamente durante tanto tempo, né? Assim, eu acho que também a gente tenta manter esse lugar, agora já está, claro, muito mais... Muito mais... Estabilizado, por assim dizer, né? Sim, cinturado. Muitas aspas, estabilizado, mas... Mas agora eu acho que a gente também tem uma certa saudade do tamanho da improvisação gigante que era. A gente tinha a menor noção do que a gente estava fazendo em 2011, né? Assim, o que é que faz com essa ruína? Bota um monte de gente lá e, meu Deus, agora precisa de um bombeiro. Ai, cadê o papel? Ai, precisa... Como é que faz, né? Então, era uma coisa totalmente louca. Que hoje em dia, eu penso nessa exposição, eu falo, nossa, eu acho que eu nunca mais vou fazer uma exposição desse jeito. É bonito isso, né? Não, porque como você fala até do processo criativo e como vocês montam as exposições, também foi a dinâmica que o pivô foi criado, né? Na experimentação e na base dos erros e dos acertos. Total. E aí, a gente foi evoluindo. Isso que eu te falei, que eu só comecei a me chamar de curadora quando as pessoas falavam de mim como curadora, né? Não, a Fernanda é curadora dessa exposição. Aí eu falo, eu sou? E aí, falei, ah, é, né? Eu, sei lá, fiz essa exposição, lidei com artistas. E aí, como eu vi, que eu comecei a ticar todas as... Todas as... Requisitos. O que significa ser um curador num lugar totalmente prático, né? E do fazer, enfim. Então, eu acho que tem um lugar de... Sim, sempre teve muita pesquisa no pivô, mas é uma pesquisa, o pivô chama pivô arte e pesquisa, né? É uma pesquisa compartilhada e é uma pesquisa em ação diária de convívio, né? Eu acho que essa, na verdade, falando, é a grande base ali do pensamento. Aí, respondendo a sua primeira pergunta depois de um detor enorme, que é... Sim, é assim que a arte é feita lá, porque começou desse jeito e segue sendo. Muito bom. O Fê, como que é criar um espaço alternativo, um espaço independente, que é completamente diferente de uma galeria, de um museu? Quais são os seus desafios? O que você enxerga como oportunidade? Até esse campo que você abre de experimentação, oportunidade para jovens artistas e uma formação também, fomentação desses jovens. Então, como que você enxerga isso e principalmente no Brasil? Eu acho que tem um primeiro desafio, na verdade, você estava contando um pouquinho da criação, foi a própria linguagem, né? O que é que não é uma galeria nem um museu, né? É um lugar que no Brasil tem um milhão de experimentos desse tipo. Já teve, assim, teve e tem muitos programas de residência, espaços autônomos, enfim. Mas eu acho que a gente encontrou aí, me conta, às vezes, uma dificuldade que as pessoas ainda acham que o Pivô é uma galeria comercial. O que é que é um museu que não coleciona, né? O que é que é uma galeria que não vende? É um monte de não, né? Então, é um lugar que a gente habita, assim, como ponto de partida para a discussão de arte que eu acho super interessante. Então, na verdade, o Pivô é um espaço autônomo, né? Poderia ser um non-profit space ou um lugar mais perto do Kunsthalle, na Alemanha, que, na verdade, é sempre público. Mas é esse espaço que se abre para a experimentação artística, né? Isso quer dizer que cria as condições discursivas, financeiras, práticas, de comissionamento de obra, de acompanhamento corretorial, de pesquisa, de diálogo, enfim, de prover um artista, uma cena artística com ferramentas para desenvolver processos, né? Então, eu acho que é isso que a gente faz, em última instância, tanto com a residência quanto com o programa de exposições, enfim. Então, como eu te disse já, o Pivô tem uma vontade desde o seu começo de ser um lugar de intercâmbio intergeracional e internacional, né? Ou seja, de trazer informação, de levar a informação do Brasil, de trazer artistas de fora para cá pela primeira vez, enfim. Acho que o próprio nome, né? Acho que é importante falar, né? Pivô é um ponto fixo que sustenta um giro, né? Então, o nosso grande objetivo é ser esse espaço que agrega, né? Que cria pontos... Só o que a gente pode fazer, na verdade, porque eu estou trabalhando com arte, é prover pontos de partida, né? Sim. A gente prover pontos de partida estruturais, dialógicos, conceituais, financeiros, né? Para artistas trabalharem e para aquilo lá seguir o mais livremente possível e com o maior alcance possível dentro das nossas limitações. Parece uma equação fácil, mas isso eu estou... Não é. A cabeça tem quase 10 anos para conseguir fazer e ainda falta muito, né? Enfim, então é todo um... Então, quais são todos os programas que vocês têm na Pivô? Antes da gente falar do novo programa, mas da residência, como que funciona, como que as pessoas fazem para participar, porque muitos dos incentivadores do Pivô são pessoas físicas, né? Sim. Vocês contam muito com esse apoio das pessoas físicas, que fazem toda a diferença para ele continuar sendo esse organismo vivo, né? Exatamente. Eu também acho que isso eu ressalto com muita ênfase que o Pivô, desde o começo, foi um projeto que teve a muitas mãos, né? Eu posso ser a fundadora, mas desde o dia 1 sou imensamente grata, além dos artistas, a uma série de pessoas que, principalmente equipes, patronos, enfim. É um lugar que não seria possível sem um volume gigante de energia empregada de tanta gente, né? Até pela própria escala do lugar, né? Enfim, então, acho que os programas que a gente tem hoje são voltados, tem uma série, uma divisão, né? Que o Pivô pesquisa, que é o programa de residências, que é um lugar onde a gente coloca uma grande energia, ele começou em 2013. O programa anual de exposições, que depende, claro, sempre do nosso sucesso do financiamento. A gente faz aí de quatro a sete exposições por ano, depende do tamanho da exposição e do sucesso do financiamento anual que a gente consegue. Aqui, geralmente, são exposições individuais, muitas vezes, primeiras exposições individuais, né? Então, só que, na verdade, pensando assim, uma coisa que a gente tem conversado bastante na equipe do Pivô é que tudo que a gente faz é meio o resultado de uma residência, né? Então, mesmo quando as exposições acontecem, por exemplo, com os artistas internacionais, ano passado a gente fez Eduardo Navarro e a Katinka Bock, eles vêm para São Paulo, trabalham aqui como de obra local e se envolvem com os artistas locais que estão em residência, ficam um tempo prolongado na cidade, geram programas públicos e a exposição, na verdade, como tudo que a gente faz, assim, até como pensamento institucional, é a conclusão de um processo, né? Então, a gente está ali trabalhando um ano com aquele artista, envolvendo uma série de pessoas, né? Várias vezes artistas jovens de São Paulo acabam trabalhando como assistentes, a gente constrói as obras no espaço a grande maioria das vezes, né? Então, esse é o programa de exposições e a residência. E esses artistas, então, eles ficam, os internacionais, por exemplo, eles moram aqui e vocês que organizam essa parte ou não? Sim, tudo. Tudo vocês organizam? Sim, tem uma equipe ninja de produção do Pivô. Mas a gente faz tudo, né? desde o convite até o acompanhamento. É também importante falar que no programa de exposições a maioria dos projetos, acho que quase todos, não todos os projetos são inéditos. A gente nunca trouxe uma exposição, porque acho que a própria configuração tão peculiar da arquitetura do espaço, ele depende de um envolvimento, né? Então, a Pivô não traz uma exposição feita e instala, né? Os projetos são gerados ali num um embate físico contextual, conceitual com o espaço que também é uma coisa importante pra dizer que a gente dá muito valor ao tempo, né? Fê. Estravou. Pera, voltou. Que vocês dão muito valor. Eu tô com o meu telefone aqui. É terrível isso, eu não sei como desligar esse negócio. As pessoas ligam e eu não acho que não dá pra desligar. Eu não sei, ele trouxe aqui uma ligação, foi isso. o que eu tava falando, não, do... Como que a gente faz as exposições. Do espaço, como que o espaço também é importante pra concepção das exposições. Sim, é, porque é um lugar que ele, como eu te disse, é o oposto do cubo branco. Assim, eu não tenho nada menos neutro do que, assim, eu acho que neutro não existe, mas assim, eu não tenho nada menos neutro do que aquele lugar, né? Você recebe ali um pacote positivo do Niemeyer, né? Você tem que lidar com aquelas colunas de concreto, você tem que lidar com a reverberação de som de um prédio que é, assim, a estrutura de concreto armado mais pesada da América Latina. Só essa frase, né? Você já dá isso na mão de um artista e fala, olha, você vai fazer uma exposição no espaço de 1.500 metros quadrados, você tem um ano pra fazer, um mês pra montar na estrutura de concreto mais pesada da América Latina, né? Então, acho que é muito legal, assim, trabalhar aqui. Tem um lugar de experimentação que você sente ali que depende de uma intimidade com o espaço, né? Então, os artistas ficam aqui um tempo, a gente fica montando muito tempo, né? Enfim, então, é todo um lugar que, de novo, volta pro convívio, né? E aí volta pra esse lugar da residência que também é importante, que é uma... É importante falar que a residência do Pivô é uma residência de pesquisa, não é uma residência de produção, né? É, isso é super legal falar. A gente tem 12 estúdios no espaço, num espaço compartilhado, né? Cada artista tem o seu espaço individual, mas é um espaço absolutamente permeável. Então, e a ideia é um pouco essa, né? Que eles se contaminem o tempo inteiro, né? Enfim, então os artistas estão dispostos a conviver ali durante três meses nesse espaço-tempo suspenso da residência sem nenhum tipo de demanda de conclusão, de apresentação, de entregar alguma coisa. Enfim, é sobre processo, é sobre troca, é sobre desenvolvimento de pensamento artístico, né? Enfim, então, a gente tem... Você me perguntou como aplica, né? Então, a inscrição acontece por ciclos, são três ciclos por ano. Tem tudo isso no site do Pivô Fácil, se vocês entrarem no Pivô Pesquisa, tem o formulário. E aí, esse ano, a gente está trabalhando de um jeito diferente, que cada ciclo tem um curador. No ano passado, a gente trabalhou com a Camila Becheland, que é uma curadora que acompanhou o ciclo inteiro do ano, os três ciclos. Então, esse ano, a gente está testando uma outra modalidade, que são... É, e também um lugar de criar espaço de trabalho para curadores, espaço de teste, então, a gente está sempre pensando nesse lugar de estruturação de cena, de criar relações não só para os artistas, mas também para os curadores. Também é um lugar... Eu também, como curadora, penso isso para caramba. É difícil você ter um lugar para testar coisas sem também ter a responsabilidade de entregar uma exposição, mesmo para os artistas, de mostrar um trabalho que você está querendo ver como é que ele é recebido pelo público, como é que ele gera discurso em volta, sem você ter ali um deadline, uma exposição. Enfim, os projetos de ateliê aberto que a gente faz são super importantes nesse sentido, porque é um lugar de aproximação do público da arte em processo. Eu acho que também é uma conversa que a gente já teve, inclusive, que você acho que faz bastante na cura também, é desmistificação da arte contemporânea, porque eu acho que se você vai lá, você está querendo entrar em contato com esse universo, você, de repente, vai visitar um lugar onde tem 12, 15 artistas sentados no ateliê, dispostos a conversar. Aí, quando você vai encontrar de novo aquele objeto num espaço expositivo, você tem outra relação, você tem uma outra lente de relação. Ah, eu lembro que aquele artista me falou que a pesquisa veio disso, e aí eu vi no ateliê dele um pedaço do processo, e aí a sua relação com o objeto no espaço, com a exposição, que muitas vezes, eu acho que tem bastante gente que ainda acha que é hermético, que é opaco, que é para iniciados, né? Então, é um lugar que eu acho que a gente também, através da residência, pensa muito, a hora que o público entra, a residência, claro que é focada nos artistas, mas é um lugar importante criar essas pontes, criar esses lugares de visita. Então, esses são os programas principais do que vou, se eu estiver disparando, você me conta. Não, tá maravilhosa, não, eu queria até falar, porque eu acho, não, porque eu acho super bacana o que você faz, né? Porque quando a gente, às vezes, sei lá, olha uma exposição ou uma obra, muitas vezes a gente nem sabe qual que é o processo que teve por trás, né? Qual que foi todo o pensamento criado, de como que o artista, o crítico e as pessoas envolvidas no projeto fizeram o projeto acontecer, né? Como que a gente chegou a esse resultado final? Então, eu já fui com várias pessoas no pivô, enfim, jovens colecionadores e tal, e eu acredito que essa troca também que você propõe dos críticos, dos colecionadores também, ou dos apreciadores de arte, dos artistas, e da possibilidade de você entrar no estúdio daquele artista é também uma forma de democratizar a arte, né? Porque você acaba levando a pessoa para dentro daquele ateliê, daquele estúdio, do próprio universo de cada artista que está participando do ciclo e que não necessariamente ela poderia ter acesso a tantos artistas no mesmo lugar, né? É, eu acho que também é legal que você falou isso, uma das razões primeiras pelas quais a gente começou a residência era, eu lembro de receber muito essa pergunta, assim, especialmente no começo do pivô vinha muita gente de fora, assim, muitos curadores querendo saber sobre a cena e me perguntavam com uma certa previsão onde é que eu vou para encontrar artistas, né? E você pensa que São Paulo é uma cidade de 22 milhões de habitantes, né? Assim, com... Aí você fala, olha, tem um artista que tem um ateliê ali na Barra Funda, o outro tem um ateliê na Vila Romana, dois no centro, aí você for no jardim e tem as galerias, mas, assim, se você for pensar, é um ciclo trânsito de São Paulo com a dificuldade de locomoção, assim, é um trabalho, né? Assim, então, também é um lugar... A gente pensa muito o pivô como um ponto de encontro de cena, né? Assim, de... Também os artistas que estão lá, eles não estão nos ateliês deles, eles estão num lugar de exceção, né? Eles estão ali dispostos a produzir de uma certa maneira, produzido num espaço mediado por interlocutores, um espaço que recebe gente, né? Então, também eles... Esse lugar de visita de ateliê pode ser super complicado, dependendo de como se articula, mas no pivô tem um lugar que eles se predispõem ao diálogo, né? Assim, então, eu acho que isso é interessante também se você pensar que isso condensa, de certa forma, uma energia aí que está para além da energia do trabalho deles, que eles estão, assim, querendo se conhecer entre eles, conhecer gente... Então, a residência também tem gente do mundo inteiro, né? Então, acontece muito... Tem muitos encontros que acontecem ali, assim, a gente sempre brinca, a gente já teve, assim, desde bebês que nasceram no pivô, até pessoas que ficaram no Brasil e nunca mais foram embora, até artistas que fizeram as suas primeiras exposições internacionais por causa de um encontro ali na residência, vários deles, né? Então, a gente tem aí uma coleção de histórias que acontecem num lugar em que a conversa de corredor é tão importante quanto a apresentação pública, assim. Eu acho que essa é a grande... É o grande... A grande importância da residência é criar esse lugar de uma certa... Comunidade talvez seja demais a palavra, mas assim, de criar um espaço de encontro, né? Mais de encontro, né? De troca frutífera, assim, entre pessoas, assim, e sem nenhum tipo de expectativa, né? Então, acho que tem um... Assim, tem um lugar importante aí. Aí, eu falei... Fora isso, tem um programa que se chama Fora da Caixa, que é um programa bianual em que a gente trabalha com projetos históricos. Então, geralmente, convidamos um curador de fora para abrir uma caixa, né? Assim, para escolher um projeto, um artista, uma obra que, por alguma razão, aquele curador junto com o Pivô julga que não tiveram a devida recepção, né? Então, a gente fez um projeto com o Ives Machado, super legal. Dois anos atrás, uma curadoria da Kiki Mazukeli. Teve uma exposição do Casa 7, em 2015. Então, são esses projetos que, na verdade, também abrem essa caixa, mas abrem essa caixa no contexto que tem produção emergente, né? Então, o que significa você mostrar o Ives depois de uma exposição da Erika Versucci, que foi o que a gente fez, junto com os artistas da residência, né? Então, também tem um lugar ali que os programas se alimentam, né? Porque quem conhece o Espaço do Pivô é muito... Tem muito pouca parede lá, né? E isso é de propósito. Isso é uma opção da arquitetura. Então, às vezes, você não sabe muito bem onde é que começa, onde é que termina o espaço expositivo. De repente, você está no escritório, de repente, você está numa exposição, de repente... Isso é de propósito, né? A gente, inclusive, faz uma... De propósito, faz com que as pessoas se percam lá e trombem com o projeto, trombem com o artista, assim. Então, tirar um pouquinho de um chão de mediação é uma coisa importante para a gente, né? Toda informação está lá, mas você precisa ir um pouquinho atrás dela, assim. Tem uma... Vocês também acham que instigam, né? Essa curiosidade nas pessoas. E também, você sair daquele óbvio, né? Eu vejo muito o pivô como um lugar de abrir, realmente, horizontes, assim. De abrir caminhos em todas as relações e todas as oportunidades que vocês criam para aquelas pessoas que estão ali, né? Sim. É, eu acho que tem o lugar da presença física, né? Assim, de você... Só você chegar naquele lugar, assim, porque tem um lugar de... Você sobe aquela escada ali e você não imagina que tem um espaço tão grande dentro daquele prédio, né? Que tem uma arquitetura totalmente... É uma heresia com o Niemeyer, se for pensar, o pivô, né? O que me deixa bastante contente várias vezes. Porque a gente habita um paradoxo, né? Porque é um espaço que o Niemeyer nunca pensou para ter uso público. com o puxadinho do Copan, né? Uma área residual do prédio que, de repente, a gente expõe uma entranha que ele escondeu para segurar a fachada sexy do prédio e derribota a arte lá dentro que é uma coisa que faria completamente sentido no projeto original, né? O Niemeyer pensou aquilo como uma... Uma unité de habitação, né? Um espaço dentro de uma cidade, um pouco esse pensamento do Corbusier, né? Enfim, e de... Faria todo sentido ter um espaço de arte, mas esse projeto... Esse espaço de arte nunca teve no... Nunca teve no... O projeto original, né? Então, a gente faz uma coisa que é quase uma cutucada, assim, né? De mostrar o backstage do prédio, mostrar as falhas de construção, né? Enfim, que eu acho que... Que é uma conversa rica para ter com os artistas e com o público, né? Por isso que também a gente não tenta... Nunca transformar aquilo lá numa cara... Nunca seria impossível, mas, assim, também não forçar a mão para ter uma cara de espaço institucional clássico, né? Botar parede... Muito raramente a gente coloca parede, muito raramente tem texto de... Tem texto de recorte, né? Então, são essas coisas aí de propósito que a gente tem uma vontade de criar uma certa estranheza do corpo no espaço que eu acho que é... Eu acho que é... Que as exposições ganham por isso, né? Que você já está entrando numa exposição diferente de como você subiu da rua, né? Se eu, peraí, peraí... Onde eu estou? Que lugar é esse? Que coisa esquisita? Aí, de repente, você entra no universo de um artista, né? É uma antessala, talvez. Até a forma de você experienciar o espaço é completamente diferente de um lugar comum, né? De exposição. Isso que também acho que já abre para novas interpretações mesmo do que você vai estar vendo ali. Sim, total. Isso, para a gente, é super importante, é intencional e é por isso que a gente trabalha desse jeito, né? Então, acho que também na residência acontece muito isso. E o que é legal também, né? Você falou um pouco dessa coisa de desmistificar, né? Esse universo da arte. E eu acredito também que o pivô é um lugar de convite para todos, né? Para você conhecer um pouco mais, para você ter essa troca, para você se inserir também, você entender um pouco mais, realmente, né? Desse universo, assim, que as pessoas às vezes acham que é fechado e que é difícil de acesso. Então, eu vejo o pivô como um lugar também de convite a isso. Sim. Ô, Fê, agora com essa pandemia, fala para a gente como que foi você, porque a gente estava falando, acho que bem no comecinho da pandemia, que você me falou, nossa, Camila, você não imagina a quantidade de artistas bons dessa geração que o pivô está trabalhando, como que a gente precisa manter esses artistas motivados e produzindo e criando. e eu queria entender como que foi essa transição da residência, né? Da residência física, de estar no espaço do pivô e da residência via web, né? Como que foi esse processo? Como que está sendo? Como que vocês estão fazendo? Foi super interessante, na verdade. Assim, eu confesso que eu estava morrendo de medo no começo, né? Assim, porque como a gente está falando aqui faz tempo, o pivô é baseado em duas coisas, né? Na possibilidade do encontro e da troca presencial e no espaço físico. Então, de repente, do dia para a noite, a gente se viu sem as duas premissas base do pensamento institucional e do programa, né? Você fala, bom, e agora, né? O que a gente vai fazer? Só que foi um desafio super interessante, um desafio super interessante acontecer nessa fase do pivô, né? Em que a gente está com uma equipe super coesa, a gente está trazendo um monte de gente para dialogar, assim, tem uma certa maturidade, eu diria, aí, no pensamento da instituição que permite uma... Não é uma tradução, talvez uma versão é melhor do que uma tradução, porque é outra coisa, totalmente, né? Então, foi bem louco, porque a gente estava, sei lá, o primeiro ciclo tinha acabado de chegar, né? Os artistas estavam, assim, se instalando nos ateliês, todo mundo animado, né? Porque a gente fecha bastante tempo entre a última exposição e a primeira, né? Porque tem férias coletivas, a gente arruma espaço. Então, já estava todo mundo querendo voltar, Ah, que bom, vamos abrir o ano. Pá, aí, de repente, os artistas ficaram assim... Vai pra casa! Cinco dias, aí a gente sai correndo, fecha tudo, pandemia. Só que a gente teve uma sorte grande de ter convidado, assim, um providencial, talvez, para acompanhar o primeiro ciclo, a Lívia Benedetti e a Marcela Vieira da área, que são duas curadoras super legais, que têm uma grande experiência em arte digital, assim, em internet. Se não as únicas, é uma das poucas pessoas que está trabalhando isso com consistência há tempos no Brasil, né? Então, foi muito fácil, na verdade, né? Porque a gente fez uma segunda proposta para os artistas e para elas. Ah, vamos testar o modelo da residência online. E é uma coisa totalmente experimental para todos nós, né? Para elas, para o pivô e para os artistas. E acabou sendo muito interessante, porque, na verdade, a gente focou um pouco a residência nesse lugar do discursivo, da interlocução, das visitas, muito menos na prática do ateliê e mais no que acontecia em volta da prática do ateliê, né? Então, tudo já meio que acontecia no espaço físico, mas teve uma ênfase aí nesse lugar da troca, né? Assim, entre eles. Então, está sendo super intenso. A gente até estava conversando isso outro dia. A gente estava até conversando isso outro dia, que, às vezes, um tipo de interação que a gente consegue com os artistas depois de um mês e meio ali de residência aconteceu em dez dias, né? Porque, também, porque todo mundo está com toda a vida suspensa, né? Então, a gente está com muito mais energia ali para... Não tem ninguém que vai abrir uma exposição, não tem ninguém que tem uma viagem marcada, não tem ninguém que tem um negócio para entregar, assim, está todo mundo meio tranquilo, né? Isso até o tempo de uma promoção, né? De um lugar para o outro. Exatamente. Inclusive, nós mesmos na instituição, né? A gente colocou toda a nossa energia de programação e de produção nesse lugar da residência, né? Que, antes, ela acontecia além de um monte de outras coisas, né? Além de uma administração diária daquele espaço, entrada e saída, montagem. Enfim, a gente estava ali na Roda Viva, trabalhando, né? Então, de repente, todo mundo fala, não, agora a gente vai... Então, várias vezes eu ando tendo muito mais tempo de ver as conversas da residência que eu tinha no espaço. A equipe do Pivot está se envolvendo super mais com a residência do que se envolvia. Todo mundo, assim, do financeiro até a produção que fazia mais a parte das expulsões. Está tendo um lugar muito legal ali. E aí, a segunda parte da sua pergunta é uma grande angústia que a gente sempre teve no Pivot, que é poder receber muito menos gente do que aplica, né? Para a residência. Lógico, questões óbvias de infraestrutura. Então, a gente olhando os portifórios, a Pivot recebe, sei lá, acho que 400 inscrições por ano. Posso estar errada, mas é por aí. Por ano. Por ano, para 40 vagas, né? Então, dos quais a gente queria trazer para dentro muito mais gente, né? Enfim, então, eu acho que esse lugar da pandemia, a gente está pensando muito em como ampliar a nossa rede através do digital. Lá toca, outra hora o meu toca, desculpa. É, está me ouvindo? Adoro eu também. Esse lugar do digital, eu acho que pode ser uma ferramenta muito interessante para ampliar a nossa plataforma, né? Assim, por assim dizer, para ampliar o lugar de, não só disposição, mas o lugar de aproximação de uma cena brasileira, que eu acho que é uma coisa muito importante que, a gente está nesse momento também com um governo que está jogando contra a cultura, né? Assim, a gente não pode esperar nenhum tipo de política pública voltar especialmente para as artes visuais, que assim, é pontinho longe da cultura, né? Então, acho que tem um lugar ali de, que é o que a gente conversou um pouco antes, de uma responsabilidade com a própria cena e como é que a gente vai conseguir que esses artistas sigam sendo artistas, assim, dentro das nossas imensas limitações, né? Porque também atualmente o que é a grande preocupação do Pivô é justamente seguir aberto, né? Se a gente seguir aberto fazendo o que a gente faz, que não é um dado absolutamente, né? Já tem uma rede de pessoas ali impactadas, mas o que a gente pode fazer para trazer mais gente, para trazer mais curadores para pensar, para trazer mais artistas, para ver artistas que a gente não conhece, para justamente seguir, apesar do espaço físico, conseguindo replicar esses encontros fortuitos que aconteciam ali no espaço físico, né? Isso que eu estava te contando. De repente, vem o curador, vê uma exposição e acaba conhecendo um artista que conhece o outro, que o público, que aí conhece o colecionador, que conhece o galerista, que conhece os dois, né? Assim, toda essa situação que quando você tem um espaço físico, ela meio que acontece naturalmente. Mas a gente está pensando como é que a gente consegue fazer isso no espaço digital e ao mesmo tempo sem ser uma plataforma de portfólio, né? Porque não é o que a gente faz, né? Sim. Não é uma galeria, né? Assim, não é um lugar de... Sim, a gente quer trabalhar com os artistas e quer criar esse... Cuidar muito de como essa informação é veiculada, né? Que eu acho que a missão é essa, né? É, eu acho que a arte não vai deixar de ser esse espaço de troca, né? E da gente precisar... Nós precisamos estar juntos, né? Fisicamente também. Mas também, por outro lado, tem o benefício, né? Do digital que a gente pode estar conectado com o mundo inteiro, às vezes, com críticos, os curadores, artistas que estejam, sei lá, na Ásia, mas que eles podem estar ali conversando e tendo esse intercâmbio com quem faz parte do programa do Pivô. E falando sobre isso, eu queria que você contasse para todo mundo sobre o Pivô Satélite. Sim. Eu estava contando sobre ele meio informalmente sem usar o nome, né? Ah, não fugia ainda? Não, não, não pode. Eu ia chegar nisso. É que eu estava... Quando eu estava falando, eu era meio já pensando que é um projeto que a gente está fazendo que está totalmente no forno ainda. Estamos em uma fase de captação e organização que é justamente criar esse lugar de... É uma plataforma vinculada ao site do Pivô, que tem uma certa autonomia, né? Por isso que é o Pivô Satélite, que um pouco orbita ali em torno da nossa programação institucional, que vai justamente ser uma plataforma de comissionamento online, né? Isso quer dizer o quê? São... A ideia, assim, se a gente conseguir viabilizar o modelo... Aliás, se alguém quiser saber mais depois a gente conversa. Se a gente quiser viabilizar... Conseguir viabilizar o desenho que a gente fez, são um ano de programação, né? Então, também é uma coisa importante de dizer que não é um negócio feito como um paliativo para uma fase em que a gente não pode voltar para o espaço. A ideia é que a gente aproveite a situação de uma nova relação com o virtual para criar... E justamente implantar uma coisa que seja contínua. Enfim, então, essa plataforma vai receber propostas mensais de artistas, né? Então, os artistas vão... A ideia é que a gente consiga criar um prêmio de desenvolvimento de produção, né? Ou seja, os artistas, eles próprios, vão gerenciar aquele valor da maneira que acharem possível. Isso, assim, totalmente livre. Esses artistas serão, por sua vez, acompanhados por curadores, curadores jovens também. Então, a ideia é criar uma rede de intercâmbio e apoio, como eu te falei antes, né? Dialógico, discursivo, financeiro, para uma geração que está começando a trabalhar nessa. Então, são curadores que vão ter essa plataforma de teste de programação, que é uma coisa que você raramente consegue testar como curador, mas é receber quatro meses. Então, eles vão receber... Os curadores vão receber quatro meses para programar, que, por sua vez, vão ser mini individuais, sei lá. Individuais não, porque não é uma exposição, né? Eles têm tempo, na verdade. Eles têm um mês no site do Pivô. Nesse mês, eles podem fazer o que eles quiserem com aquele mês nessa plataforma. Pode ser desde criar uma obra online até fazer um seminário, até fazer uma leitura de poemas, até fazer coisas que são mais temporais, mais espaciais, que explorem essa potencialidade, né? Então, o que a gente vai fazer como instituição junto com um grupo de patronos, né? Então, tem um projeto que a gente está tentando viabilizar via pessoas físicas, criassem... Ó, quem estiver aqui ouvindo a gente, isso também é um convite, não, é verdade, né? Se não forem também pessoas físicas para ajudar a cultura, para fomentar as jovens pessoas também que querem ingressar no mercado, é super importante a ajuda de todo mundo. Então, entre em contato com a Pivô para ajudar, porque, assim, contamos com as pessoas físicas, né, também, Fê, nesse momento. Muito, muito. A gente sempre contou no Pivô, né? Acho que é super importante também agradecer todas as pessoas físicas que são muitas envolvidas, mas eu acho que tem esse lugar agora, sobretudo, é muito mais importante, né? Porque nada mais é um dado, né, nesse momento. Então, acho que é um lugar que a gente está, de novo, trabalhando com uma experimentação absoluta, né? Tanto a gente como a instituição que nunca fez um projeto digital, então, vai passar um... Para a gente, é um lugar de novas tentativas, né? Até de, assim, um monte de coisas envolvidas em espaços... Como é que a gente veicula essa obra? Como é que depois a gente... A ideia também é esse conteúdo gerado, viajar para outras instituições, a gente já está fazendo uma série de articulações... É, isso é legal falar, a oportunidade de internacionalizar. Nesse sentido. Exatamente. É, assim, uma coisa importante também que o digital está trazendo é que o Pivô tem uma rede forte de parcerias institucionais, interlocuções internacionais que a gente está trazendo super para dentro agora, né? Então, as residências, os artistas estão recebendo visitas de curadores internacionais. Outro dia, a gente fez uma fala com o Inti Guerreiro que mora em Hong Kong. Seria, assim, possível o Pivô ter orçamento para trazer o Inti de Hong Kong para fazer uma fala, né? Então, são coisas que a gente está articulando a partir de uma rede que já existe, de apoio, que a ideia é potencializar com esse projeto do Pivô Satélite. Então, também, um monte de coisas técnicas a serem pensadas, né? Como é que a gente viaja um HTML? que tipo de plataforma a outra instituição tem que ter para receber a nossa programação? A gente nem sabe o que os artistas vão produzir, como é que a gente envelopa isso que não é mais uma caixa de macia. A gente super sabe lidar com caixas de madeira viajando, né? Com as pendengas da aduana do Brasil, mas agora a gente vai ter que aprender a lidar com algoritmo, programação, também para prover a plataforma para esses artistas trabalharem, que é uma coisa que o Pivô está super aprendendo, né? Então, em vez de a gente trabalhar com montador nesse momento, a gente vai trabalhar com um programador, né? E também o montador que a gente disponibiliza para um artista na residência para ajudar com a desenvolver, instalar os trabalhos. É, isso vai estar aplicado para o digital. E a nossa equipe não tem ninguém que faz isso, assim, como o Bepô, né? Então, está sendo super interessante o que a gente tem do lado de cá, né? Para receber essas pessoas, esses curadores, esses artistas e para devolver também uma coisa interessante para o público é ter todo um assunto que tem que ser aprendido ali em todas as suas, desde a estética, né? Como é que cara que isso vai ter, como que isso vai ser, como isso vai ser veiculado, como a gente vai comunicar esse lugar, o que que os artistas ganham quando eles recebem, Como é que vai ser um manual de uso, né? A gente tem tudo isso no espaço físico, né? O artista chega lá, recebe o ateliê, pintadinho, com uma mesa, sei lá, né? Como é que vai ser no pivô satélite? Vocês já sabem, mas aí você volta de novo para aquele lugar do erro, da experimentação. É. E esse é o DNA do espaço, né? Então, a gente aplicou para isso, para inventar tudo de novo toda vez, todo dia de manhã. Então, todo mundo faz, ah, então tá. Agora, gente, como é que, o que que dá missão do pivô, né? Claro que tem certas coisas da missão que são absolutamente negociáveis, né? A base ética do espaço, mas como é que a gente, como que a gente leva isso para o digital, né? Então, eu acho que, inclusive, esse lugar do que você apete... Porque ele acaba sendo complementar, né, também, Fê? Eu acho que, assim, essa busca pelo digital, assim, esse aprofundamento no digital é um caminho sem volta, mas também não é um caminho que exclui o caminho presencial, né? Eles são complementares. Eu acho que uma coisa importante de pensar o digital é pensar que não é um substituto, né? E não é um paliativo, né? Eu acho que, assim, como, sei lá, talvez seja... Mas isso é uma opinião muito pessoal. Eu acho que a presença física da arte é insubstituível, vai ser sempre, assim, mas eu acho que tem um lugar que justamente potencializa essa discussão pública, né? O alcance que pode ser absolutamente complementar e também não pensar que... Eu acho que tem um pensamento estético plástico no digital que é o que está me interessando bastante nesse momento, né? Que não adianta, por exemplo, a gente ter duas exposições montadas no espaço do pivô que a gente não divulgou imagens delas, né? A gente não fez... Porque foram exposições pensadas para o espaço físico. Foram a exposição do Luiz Roque e da Carolina Mesquita. Estão lá, assim, projetor no lugar pegando pó, né? Enfim, então aí a gente teve uma discussão super interessante com os artistas. Não, se a gente for fazer uma exposição digital, vai ser uma exposição pensada para esse cubo branco que é a internet com outra cabeça, com outras ferramentas. Porque, assim, a exposição do Luiz Roque, por exemplo, tem ali, a gente pensou fisicamente, né? Quantos passos você dá de um projetor para o outro? Como é que o som de uma projeção mistura na outra? Isso é um ano de trabalho, né? Para pensar nesse lugar do espaço. Uma sequência de imagens não traduz aquele lugar, né? Então é uma coisa que a gente está pensando para caramba nessa relação com o digital nesse sentido, né? O que é que só dá para ser digital? O que é que só dá para ser digital? Porque até a forma de como a gente pega os sentidos, né? Como a gente consegue atingir os sentidos das pessoas, né? Não só o visual. Às vezes, o espaço digital não dá conta, né? É disso. Mas dá de outras coisas, né? É, com certeza. É meio isso, assim. Acho que o que a gente está aprendendo mesmo, assim. Todo mundo lá no Pivô, assim, estamos todos estudando mídias digitais, jeitos de fazer, assim. O que a gente consegue fazer com o mesmo vigor que a gente faz no espaço físico na internet com a competição louca que tem de conteúdo, né? Eu não sei com você, mas eu fico exausta de tentar filtrar a quantidade de coisas legais. A quantidade de conteúdo. E coisas interessantes que eu adoraria ver. Mas, assim, é um negócio que você tem que... Peraí, deixa eu ver. Agora eu tenho que ver a newsletter de não sei aonde. Aí eu tenho que entrar. Aí eu sou super viciada em arte contemporânea. Eu quero ver tudo, claro, né? Mas, assim, você fala eu não consigo processar esse volume de informação, né? Então, acaba que justamente acho que uma coisa que você está fazendo que é super legal que o Pivô está tentando fazer com as newsletters é ser, de certa forma, um condensador de informação, né? Que aí você sabe ah, eu vou entrar nessa plataforma aqui que eu sei que o conteúdo é desenhado, é legal e tal. Então, assim, eu já entrei na minha rotina, né? Então, aí você vai indo. Então, acho que é o que a gente faz, né? Que é um espaço de mediação. De colocar, de criar programas, de criar coisas que passam aí por um pensamento curatorial. Enfim, que eu acho que é o que depende de quanto tempo a gente ficar desse jeito. Quero que seja mais breve, assim. Mas vamos ter que rever esses lugares todos, né? Mas isso é super estimulante, eu acho, nesse momento. Claro que as razões pelas quais a gente está fazendo isso são absolutamente trágicas. Sim. Mas eu acho que é uma oportunidade também de acelerar um processo que já estava em gestação, né? E principalmente no campo da arte, né, Fê? Que ainda estava muito para trás desses avanços da tecnologia. É, eu acho que era um negócio meio até se o Bernardo Faria estiver aí eu vou fazer a meia-culpa que ele está me falando faz anos que eu devia olhar. A Georgiana tá. Georgiana tá fazendo. Você tem que olhar essas coisas, olha aqui o digital, mesmo as meninas da área. E eu falo, ah, não é a minha pesquisa, não sei isso. E agora, assim, é uma coisa que eu acho que ainda estava no nicho, né? Eu acho que agora vai ser muito mais, muito mais parte do nosso hábito de lidar com produção digital, né? Assim, que eu acho que tem... Pra mim é um negócio mesmo de aprender o que fazer com aquilo, né? Você, peraí, eu preciso entrar num negócio e fazer um login pra pegar uma coisa pra... Ah, putz, aí tem um sistema operacional que não faz... Todo esse lugar aí que a gente tem que criar um aparato que também, de novo, né, assim, é mais mediado do que o espaço físico, né? A porta do pivô tá aberta, né? Qualquer um chega lá e sobe, né? Então, acho que tem... Especialmente se a gente falar isso no Brasil, né? Quem que tem uma conexão de internet boa o suficiente pra receber tudo isso, né? Não, eu nem corrovo o WhatsApp, tá? Pra fazer as lives, porque senão sempre cai. É tipo, 4G, se der tudo certo. Mas é, então essa discussão que tá acontecendo com educação remota, né? Assim, quem que tem o computador com o app e com a conexão de internet pra fazer a aula, né? Então, é um negócio... É verdade. Que gera exclusão também, né? Como que a gente consegue lidar com essa situação, né? De criar a tal da inclusão digital, né? Que estamos falando há muito tempo, né? Assim, até como plataforma de mediação pra arte. Então, eu acho que todas essas questões elas vão sofrer uma aceleração, né? De ênfase, talvez. E que eu acho que pode ser muito positiva no longo prazo, né? Tanto pra arte como pra educação, próprias técnicas, enfim, então... Tem até, tem um professor alemão, né? Que ele é um economista, que chama Klaus Schwab, que ele fala muito sobre essa quarta revolução que a gente tá vivendo, né? Essa revolução do digital. E como que isso vai transformar fundamentalmente as formas de como nós vivemos, como que nós trabalhamos, como que nós nos relacionamos. E eu queria saber, Fê, de você, assim, como que tem sido até o feedback dos artistas nesse programa, assim, mais digital. Dessa conexão digital e dessa troca digital. Até da produção, do que eles estão produzindo, se eles estão produzindo. Eu acho que... A gente tá tendo contato mais imediato é o pessoal da residência, né? Então, é isso. Eu acho que tá todo mundo meio pensando, tão pouco que nem nós, assim, como instituição, pensando o que a gente pode fazer, o que a gente... Meio sem tentar responder, né? Eu acho que pra gente é muito importante. Eu acho que é um momento tão fora de tudo, né? Assim, tão trágico, tão difícil, assim. Tão morrendo mil pessoas por dia no Brasil, né? Como é... O que a gente faz, né? Com isso, né? Que não é sair correndo e fazer projeto social, que é o que tem que ser feito, né? Eu acho que tá todo... Os artistas estão super pensando nesse lugar, assim, e a gente tá justamente aproveitando esse momento pra focar no lugar do pensamento artístico muito mais do que a produção de objetos, né? Eu acho que a residência tem sido muito legal nesse sentido, né? De trazer... Ah, da onde vem a sua pesquisa? Do que vocês estão pensando? O que vai dar pra fazer depois disso, né? O que a gente vai encontrar depois da pandemia, né? Que país vai ser esse, né? Que eu acho que vai ser uma situação de, sei lá, como estão prevendo aí 30% de desemprego. Como é que você fala de arte contemporânea nessa situação, né? O que é que dá pra falar, né? Então, eu acho que tem um lugar que todos nós, né? Assim, que trabalham com arte, né? Que é esse lugar. A gente tá meio pensando em técnicas de envolvimento e como se envolver, o que faz sentido, né? Então, eu acho que os artistas estão... É uma reflexão no próprio tempo, né? É, eu acho. Sobre o tempo e sobre o jeito que a gente... O impacto que a gente tem na sociedade, o que a gente pode fazer pra... Eu acho que nesse caso, né? O que eu vou ter pensado pra caramba é o lugar da criação da infraestrutura estruturada, meu, que eu tô com... É o lugar... Fê? É. É uma hora que acontece alguém que tá assistindo, é uma hora liga pra mim outra liga pra você. Fala, desculpa, Fê. É o lugar da criação da infraestrutura, né? Assim, que é justamente isso que precisa fazer. Agora, a escola, a escola livre, é criar a plataforma de entrada pra artistas, é criar lugar pra... De desenvolvimento de pesquisa, de pensamento. Tudo isso que... Que é quase no Brasil um ato de desobediência civil, né? Assim, se a gente puder fazer tudo ao contrário do que o presidente tá falando, tanto melhor, né? Então, é um lugar de tempo, de pesquisa, de aprofundamento, de competição. E a nossa noção também de tempo é completamente diferente, né? Do que era antes. É, eu acho que isso pra arte, assim, a arte tem outro tempo, né? A arte não tem o tempo do mundo. E eu acho que isso é muito claro no momento, né? Então, eu acho que talvez a gente precise um pouco radicalizar esse lugar, né? Assim, de também induzir a arte a ter o tempo do mundo, que eu acho que é nocivo pra arte, né? Nesse lugar, né? Ou mesmo de pedir resposta, você vai fazer um trabalho sobre a pandemia, né? Nessa semana, assim, eu realmente acho que vai ser muito difícil alguém fazer um bom trabalho sobre a pandemia, durante a pandemia, né? Então, eu acho que é muito mais uma situação de viver profundamente essa mudança estrutural, mental, psicológica, de respiração, de tempo que a gente tá tendo agora, pra justamente sair daqui com uma transformação estrutural, né? Do jeito como a gente cria espaço pra arte, que tipo de arte que dá pra fazer. Então, sei lá, né? O que que vai ser? Eu acho que todo mundo, assim, eu tenho falado com muitos artistas, todos eles estão assim, será que eu vou seguir produzindo objetos? Que objeto que dá pra produzir, né? Então, as coisas com muito mais pensamento de responsabilidade ambiental, né? O lixo que a gente gera montando uma feira de arte, deslocando uma caixa pro Japão, né? Assim, todas essas questões estão latentes. Isso é muito bom, né? No momento de... E acho que a gente pode aproveitar dessa situação de suspensão trágica pra justamente ajustar a margem de manobra, né? O que que dá... Que já tava precisando ser alterada, né? Total, assim, todo mundo já... Isso tava muito evidente, né? Isso, inclusive, tava num lugar... Sei lá, se você pegar as últimas cinco bienais, né? Assim, se você for pensar, né? As bienais de São Paulo, por exemplo, né? Então, todo mundo falando de antropoceno, todo mundo falando de novas maneiras de fazer comunidade, de tipos de envolvimento. Isso tava muito presente no discurso artístico contemporâneo há bastante tempo, né? Talvez nos últimos dez anos, eu diria. E agora a gente tá vivendo isso no corpo, né? A gente tá vivendo... Tem um senso de urgência que tá vindo aí que eu acho que... Que ao mesmo tempo pede pra um espaço de reflexão mental, mas tem um lugar da ação que é isso que a gente tá falando, né? Da criação de infraestrutura, de se envolver, de criar situações de amparo emergencial, enfim, que são vitais, né? Isso a gente tem que fazer ontem, né? Mas eu acho que a situação é meio essa, né? A ação e a... O pensamento tem um tempo e a ação agora tem... A pergunta é o que fazer hoje pra tentar mitigar um pouco os impactos dessa crise que vai ser talvez a pior da nossa história, né? Sim. Então acho que se alguém não tá pensando nisso, a pessoa tá um pouco alienada. Isso é um convite, se você não está pensando nisso, é o seu convite pra você pensar a respeito. Fê, o Instagram vai desligar a gente daqui um minuto. Eu tenho uma última... É, foi rápido. Eu tenho... Falei demais. Não, maravilhosa. A gente vai ter que fazer a sessão 2. É, fala. Uma última pergunta pra você, né? Eu tava lendo um artigo do Peter Sheldon, que é um crítico norte-americano, e que ele fala que... Como que vai ser o espaço institucional? Como que a gente vai experienciar a arte depois disso tudo, né? Às vezes a arte não vai mudar. Mas assim, nós com certeza vamos ter mudado. Então, como que você enxerga o espaço institucional e a nossa percepção depois de tudo isso? Enfim, eu sei que é uma pergunta... Eu acho que é meio isso que eu tava falando, assim. A gente vai ter que entender o que que dá pra fazer, o que que faz sentido fazer e quando fazer, né? Eu acho que são essas situações de... De um lugar da...